Eu saio, eu beijo, eu bebo Se for preciso atender com outra pessoa pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atender, tô com outra pessoa pra te esquecer Mas futuro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra a vida minha Oh minha delicinha, volta pra a vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Se olhar de gato Balançando o meu nordeste Vamos nessa noçada Olha lá de gato no pulmão E a partida é diferente E no meio da mania diz Falando para a sua GF Produções Vamos juntos Já com esse sol e o cadavinha não aguenta Ela senta, senta Mas ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Olhar de gato no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba Olhar de gato no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba Eu com esse sol e o cadavinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta Pode sentar Mas ela senta, senta, senta Vai, tchau Vai, tchau Olha meu swing, menino Toca no paredão É com esse sol e o cadavinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta Pode sentar Ela senta, senta DJ Chiquinho no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba DJ Chiquinho no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba Eu com esse sol e o cadavinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta Pode sentar Mas ela senta, senta Chama na grande Vai, estoura pro Brasil, menino Olha de gato Minha batida é diferente Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a merda bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a merda bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o seu bem Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a merda bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a merda bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Seja quem é de nós Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Vai! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Olha a batida, olha o seu vinho Vai lá seu vinho Olha a batida, olha o seu vinho Olha a batida, olha o seu vinho Olha a batida, olha o suminguê Em nome de Orlando, Produções, GF Produções Abração pessoal da manhã jeans, olha meu caro Aru Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema e hoje tem só de fumaça Só de raça que eu quero provar Fique milionária no corpo do porrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pino esse rabo Tô todo bonito e o dó é o costa Fique milionária no corpo do porrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Tô romântico safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pino esse rabo Tô todo bonito e o dó eu gosto Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho que passar Meu bem, dinheiro era problema e hoje tem só de fumaça Só de raça que eu quero provar Fique milionária no corpo do porrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pino esse rabo Tô todo bonito e o dó eu gosto Fique milionária no corpo do porrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pino esse rabo bonito Tudo nada, tudo dó eu gosto Eita, porro não Sai da de gata ao vivo E não te mande diz Bota pra descer, vai Samuel Tá estourando, menino São menos teclado, esse é o cara, hein rapaz Balance vem E acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia, ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia, ou numa noite fria Seja no dia, ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar A mulher pra ser bonita hoje não precisa de pintura Só precisa de chapéu E a vivela na cintura Vamos nessa, forçada Palavajato, três irmãos Alisson, equipadora Tira o chinguinho Toca do paredão, irmão Isso é flip, som de olhar de gato Ficaram talentinho Quebra de ladinho 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 Ficaram talentinho Alvinha da gaiola Tô na hora de abraçar Criador do olhar de gato Chegou para bailar Alvinha da gaiola Tô na hora de abraçar Criador do olhar de gato Venha, venha Isso é flip, som de olhar de gato Ficaram talentinho Quebra de ladinho Ficaram talentinho Ficaram talentinho Quebra de ladinho Ficaram talentinho 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 Eu não quero mais você Gira o mundo, o mundo girou Se arrependeu, pra mim ela ligou Gira o mundo, não para de girar Eu sou que eu sou babaca pra querer lhe aceitar Gira o mundo, o mundo girou Se arrependeu, pra mim ela ligou Gira o mundo, não para de girar Eu sou que eu sou babaca pra querer lhe aceitar Lava Jave, 3 e 11, na gente Equipadora, abre som Vamos juntos Chefe Produções, Orlando Produções Me abandonou e me deixou na mão Saiu com as amigas, balada, curtição Levou-o fora, botou-o com os pés no chão Quebrou a cara, agora pede meu perdão Me abandonou e me deixou na mão Saiu com as amigas, balada, curtição Levou-o fora, botou-o com os pés no chão Quebrou a cara, agora pede meu perdão Saiu com as amigas, levou-o com o pé Se arrependeu, vem dizer que é minha mulher Infelizmente, eu tenho o que dizer O mundo girou e eu não quero mais você Gira o mundo, o mundo girou Se arrependeu, pra mim ela ligou Gira o mundo, não para de girar Eu sei que eu sou babaca pra querer lhe aceitar Gira o mundo, o mundo girou Se arrependeu, ela ligou Tira o mundo, não para de girar Eu sei que eu sou babaca pra querer lhe aceitar Alô Zé Cede de Caruaru Da Césio Sonorização Vamos nós Vendo a batida diferente É swing que me chama, né? Hoje vem pra cima Olha a chegada Minha pegada é diferente Olha a batida, olha o swing Se arrependeu, tá vivo É apertório novo Vamos que vamos, vamos que vamos Me tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Você quer comer o amor e risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Fascinou, domingou, nosso amor Agora tá pensando que é só você brincar que eu vou Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Emba você tem sim Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Emba você tem sim Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Emba você tem sim Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Emba você tem sim Suizão Nanani gata ao vivo Que é? Então suem Me tá mandando esse Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Se quer comer o amor e risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Fascinou, domingou, nosso amor Agora tá pensando que é só você brincar que eu vou Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Emba você tem sim Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Emba você tem sim Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Emba você tem sim Se quer me ver trair, meu bem Nanani vem bem Igual ela só uma Igual você tem sim Manani gata Balançando o nordeste Balançando o meu Brasil Meu nome aqui é Orlando Bravoções Pessoal da Mania diz Aqui na tarde Especial da Galicato Tamo junto Tá na moda, virou mania Vai na mania diz Lá em Caruaru Meu amigo Valde Um abraço Pra você A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela Um pouco do passado Sou vaqueiro do sertão Sou caboclo apaixonado Nasci no pé da serra E me criei no meio do grado Tomando banho de cacipa A noite do mato nascei Bebendo leite de volta Com os cusos e milho verde Trabalhando em cavalo bravo Balando em cima da zela Ouvindo cantar do gado E eu baquei da cancela Eu venho lá do sertão Botei o estudo Nessa cidade eu sou chamado de matu Prerto de um doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado Sou um doutor também Eu venho lá do sertão Botei o estudo Nessa cidade eu sou chamado de matu Prerto de um doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado Sou um doutor também André Alto Peças E Langeiro Estourado O Maceiro Falou o verão do vento da vila Vamos que vamos Ah, tá pra descer A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Deixa eu me contar pra ela Um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão Sou pra boca apaixonado Nasci no pé da serra E me criei no meio do gado Tomando pãe de cassiva Lá deixo uma tracete Bebendo leite de vaca Com os cruzinhos e milho verde Trabalhando em cavalo bravo Rolando em cima da zela Ouvindo cantar do gado E eu baquei da cancela Eu venho lá do sertão Botei o estudo Nessa cidade eu sou chamado de matu Prerto de um doutor Aqui não sou ninguém Lá no meio do gado Eu sou um doutor também Eu venho lá do sertão Nessa cidade eu sou chamado de matu Prerto de um doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado Eu sou um doutor também É pai, essa tem história Especial Marinhão, saca a onda aí pai É na pisada diferente Rolando Produções GF Produções Rolando Grafite Rolando Fabrício Galera de calçada Vamos juntos É pra tocar Não parei não Algodão Vem pesado forte Olha a batida Olha o swing E se olha a chegada Do 2019 Olha o sucesso Aê papai Gente feliz não se incomoda Com os outros Eu acho que a felicidade Não vem só Os meus amigos Eu escolho São sócios Da alegria Que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda Com os outros Cada um tem sua maneira Desistir Se cuide para não ficar abafurado Seja do tipo que reclama E fica citado Eu não procure mais Gente que te faz sofrer Pra ter o autoabuso Dar o rosto a bater A pobre mas sim Pois estamos vivos E se existe amor e paz Vamos celebrar Vem, vem, vem Gente feliz não se incomoda Com os outros Eu acho que a felicidade Não vem só Os meus amigos Eu escolho São sócios Da alegria Que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda Com os outros Cada um tem sua maneira A desistir Se cuide para não ficar Amar curado Seja do tipo que reclama E fica citado Olha a batida Senda chegada Do 2019 Sua e grão Diferente vai Somos teclados Bora balançar Gente feliz não se incomoda Com os outros Eu acho que a felicidade Não vem só Os meus amigos Eu escolho São sócios Da alegria Que eu gosto De levar Gente feliz não se incomoda Com os outros Cada um tem sua maneira Existe Se cuide para não ficar Amar curado Seja do tipo que reclama E fica citado Oh não procure mais Gente que te faz sofrer Daquele alto abuso Dar o rosto Dar o rosto Abater A pobre Mas sim Pois estamos vivos E se existe amor E paz Bora celebrar Gente feliz não se incomoda Com os outros Eu acho que a felicidade Não vem só Os meus amigos Eu escolho São sócios Da alegria Que eu gosto De levar Gente feliz não se incomoda Com os outros Cada um tem sua maneira A desistir Se cuide para não ficar Amar curado Seja do tipo que reclama E fica citado Olha, chegado ao vivo A partida diferente Né, swing do quê, né? Apojo, toma, papai Olha, chegado É na partida do swing Vamos falar de amor Péssimo negócio Coração Em nome da mania jeans Galera de carona Um abraço Vamos que vamos Na roda do paredão Amigo do povão Precisei de uma frase certa Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheço alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Quem já trocou Um grande amor Por um instante Morri-se, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Pense no negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Olhar de garra Recanto, as almeiras e calçado É o equinete Salve o céu, Arrando Produções GF Produções Holografia Tio, no Fabrício Vamos juntos Se é sucesso, menino Tem que respeitar O olhar de gato Precisei de uma frase certa Pra te conquistar Tinha uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheço alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Meu coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Olha a gato É na batida do férias Balança, meu Brasil Balança, meu Nordeste Olha a gato Em nome da Manitinha Olha a batida Olha o swing, menino Olha a diga Tá com essa dia diferente Teus olhos me olham Na tua boca me chama Profundamente Pra ser meus amigos Namorado ou amante Te quero agora Muito mais do que antes Pra sempre Vou te chamar de mel Razão do meu céu Atriz de cinema Mulher de motel Vou lhe chamar de mel Razão do meu céu Atriz de cinema Mulher de motel Vou lhe chamar de mel Razão do meu céu Atriz de cinema Mulher de motel Vou lhe chamar de mel Razão do meu céu Atriz de cinema Uma mulher de motel Bora o não Na pisaria diferente Teus olhos me olham A tua boca me chama Profundamente Pra ser meus amigos, namorado ou amante Te quero agora muito mais do que antes Pra sempre Vou lhe chamar de mel, razão do meu céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou lhe chamar de mel, razão do meu céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou lhe chamar de mel, razão do meu céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou lhe chamar de mel, razão do meu céu Atriz de cinema, mulher de motel Olha a tiga, na pesadinha diferente Mania Teens, a marca do milênio, vamos que vamos GF Produções, Orlando Produções, algodão meu empresário Olha a tiga, olha a tiga, na pesadinha diferente Em nome da mania diz, Orlando Produções, GF Produções, algodão meu empresário Olha o sucesso, olha o sucesso É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço que eu danço É no balanço, é no balanço, na pesadinha com a novinha não me canso É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço que eu danço É no balanço, é no balanço, é no balanço da novinha não me canso Pego ela e começo a dançar, pego ela, boto pra quebrar Essa novinha não é mole não, na pesadinha balançando o pouposão Pego ela e começo a dançar, pego ela, boto pra quebrar Essa novinha não é mole não, na pesadinha balançando o pouposão É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço que eu danço É no balanço, é no balanço, na pesadinha com a novinha não me canso É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço que eu danço É no balanço, é no balanço, na pesadinha com a novinha não me canso Pego ela e começo a dançar Pego ela e boto pra quebrar Essa novinha não é mole não Dá pisadinha balançando o popozão Pego ela e começo a dançar Pego ela e boto pra quebrar Essa novinha não é mole não Dá pisadinha balançando o popozão É no balanço, é no balanço É no balanço, é no balanço que eu danço É no balanço, é no balanço, na pisadinha com a nove eu não me canso É no balanço, é no balanço, é no balanço que eu danço É no balanço, é no balanço, na pisadinha com a nove eu não me canso Meu coração mais uma vez me enganou Estou perdido por você, meu amor Vem pros meus braços agora, vem me sentir Pra onde eu olho é só você Apaixonado por você, eu estou Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor Se estou contigo, eu digo, quero te ter A dor do peito vai passar quando eu te ver Meu coração mais uma vez me enganou Estou perdido por você, meu amor Vem pros meus braços agora, vem me sentir Pra onde eu olho é só você Apaixonado por você, eu estou Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor Se estou contigo, eu digo, quero te ter A dor do peito vai passar quando eu te ver Tchau, 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 t